Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que empresário precisa de autorização de cônjuge para ser fiador da empresa. Por unanimidade, os ministros decidiram que é necessária a autorização do cônjuge para ser fiador sob pena de invalidade da garantia. Segundo o colegiado, o fato de o fiador prestar a fiança na condição de comerciante ou empresário é irrelevante, pois deve prevalecer a proteção à segurança econômica familiar. De acordo com os autos, um correntista teve valores penhorados em sua conta bancária em razão de execução movida contra sua esposa na condição de fiadora de um contrato de aluguel da própria empresa. No recurso, ele questionou a penhora e alegou que não autorizou a mulher a prestar fiança como exige a lei. No recurso especial, o credor alegou que o cônjuge pode atuar livremente no desempenho de sua profissão, inclusive prestando fiança, sem a necessidade de outorga conjugal. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o processo teve origem, mesmo sendo titular da empresa locatária, a pessoa deve ter autorização do cônjuge para prestar fiança locatícia sob pena de nulidade da penhora. O relator do recurso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que a necessidade de outorga conjugal para o contrato de fiança é uma regra geral prevista no Código Civil e que essa autorização é exigida para proteger o patrimônio comum do casal. O ministro considerou ainda que é aplicável ao caso a súmula 332 do STJ, segundo a qual a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.